O que eu quero É mais que Diga posso não não, posso não Esse deserto vai O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que eu... Diga, cante! Levanta as suas mãos pro céu e cante comigo, diga! O desejo de te adorar Cante comigo, vai! Vem! 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 Não quero que em mim se perca Vem! 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 Te adoro, com as mãos levantadas, diga. Te adoro, te adoro, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Penteu, que me engana, ó Pai, com as mãos leis e corda para contigo, está a gente é mais uma dor que seual para o pai, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim. Amém.